E aí, amores, eu vou dar um pulinho no supermercado, preciso comprar fruto, preciso comprar carne E daí na hora que eu chegar eu mostro pra vocês o que eu vou comprar, tá bom? Amigas, então como eu tinha falado pra vocês, a gente foi ali no mercado pegar algumas coisinhas pra repor E eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Ó, a gente pegou cebola, R$3,82, pegamos banana pras meninas, a banana tá muito cara Dá R$4,00 o quilo A gente pegou banana, tomate, maçã, cenoura, R$1,97, deu essa quantidade aqui Abóbora paulista e de carne eu peguei peito de frango, filé sassame e essa linguiça de frango A linguiça de frango tava R$12,00 e o filézinho tava R$10,00, pacotinho Daí aqui nós pegamos dois refrigerantes, esse cine framboesa e um guaraná Um suco de uva pra Clarinha, que a Clara não toma refri Então a gente pegou um suco pra ela Daí aqui também a gente pegou iogurte pras meninas, ó Pegamos dois desse copinho aqui de iogurte, um da Noninho e três iogurte de copinho assim, normal, tá? A gente pegou bastante bolacha pras meninas Pegamos essas rosquinhas aqui de chocolate e esse pacotão aqui de rosquinha de coco Que elas gostam bastante Pegamos dois pacotes dessa pipoquinha aqui Peguei um biscoito desse amanteigado da Marilã Tava R$2,60 Tem quatro pacotinhos Peguei um filtro novo pro meu café Eu uso esse aqui, ó, reutilizável, né? Permanente que a gente lava e utiliza Então eu uso desse daqui, tá? Pegamos um pacote desse aqui de pit stop Um pacotinho desse de biscoitinho de polvilho Duas bolachas wafer Três traquinas E duas bolachas, né? De sal sabor a manteigar Acho que é o lanchinho das meninas que elas comem durante o mês Daí aqui eu peguei uma massinha de bolo de chocolate Tava quase R$2 Peguei um fermento pra bolo Que eu gosto sempre de ter sobrando Então o meu tava usando o último, eu tava com medo Eu peguei mais um, né? Pegamos sucos Peguei esse elefante aqui Extrato de tomate E nesse potinho aqui pra... É da pra utilizar como vazinho, né? Os de doce de leite eu também tô utilizando como vazinho Peguei um leite connessado só Mistura lacta, né? R$3,79 Barrinha de chocolate E esse cereal aqui pras meninas E também peguei uma tapioca Tava quase... quase R$3,00 Só a tapioca Produto de limpeza eu peguei sabão em pó Dois quilos Desse da sol tava R$10,00 Então eu peguei de genuorossol Peguei dois detergentes desse Pra complementar Tá lavando R$0,99 cada um Peguei um Ajax desse aqui, ó Super cheiroso Tava R$2,47 Gente, super baratinho E eu gosto pra pôr no banheiro, né? Daí meu esposo pegou esse enxaguante bucal Eu peguei esse desodorante aqui Tava R$5,40 Se eu não tô enganada Peguei uma escova de dente pra Sara Que é da Clara Tá novinha Da Clara eu abri ontem Tava faltando a da Sara pra trocar E peguei também esse amaciante aqui Baby Soft Tava R$11,00, gente De 5 litros Então eu peguei Tá? Esse aqui eu vou abrir pra Clara agora Que ela tá pedindo E também pegamos duas caixas de leite Fechada Assim, tava R$3,39 Leite E agora vou higienizar tudo Eu tô usando esse álcool spray aqui pra higienizar Vocês aí estão higienizando tudo? Porque eu higienizo tudo, gente Agora eu vou higienizar tudo isso aqui As frutas, né? Pra guardar na geladeira Pra guardar nos armários, né? Então agora eu vou higienizar Depois que eu higienizar Daí eu guardo E vou tomar um banho Mas deixa eu fazer isso aqui já Esse aqui eu lavo E esses aqui eu vou passar pano E aí E aí E aí E aí E aí já higienizei tudo e também quero aproveitar e mostrar pra vocês os vasinhos que eu falei pra vocês que eu tava querendo comprar então aproveitei que a gente saiu pra ir no mercado e já comprei, peguei 3 vasos desses aqui, ó para pendurar, esse aqui vem com o pratinho embutido, né pra eu plantar aquelas plantinhas que precisa pendurar daí eu peguei 2 jardineiras paguei 7 reais em cada jardineirinha dessa pra colocar minhas plantinhas, nesses aqui eu paguei 7,50 daí ele vem com com essa argola, né, pra prender pra pendurar peguei esses vasinhos aqui de plástico 45 centavos cada um peguei 6, ó pra colocar mais algumas plantinhas e peguei 2, esse aqui que é de pôr na parede ou no pallet eu peguei só 2 porque não tinha mais não tinha pego mais, ele tava 3,50 cada um então agora eu vou amanhã eu mexo com essas plantinhas que hoje já tô bem cansadinho vou descansar um pouquinho mas aí eu comprei esses vasinhos aqui também daí quando eu plantar eu mostro pra vocês bom dia feliz dia das crianças oi Clara acordaram com o café da manhã tá feliz? mamãe colocou, ó café da manhã com as bonecas fala bom dia, Sara bom dia, pessoal você gostou da surpresa? sim gostou? vamos tomar o iogurtinho? sim você quer o Nescau primeiro? eu quero o iogurtinho então pode tomar bom dia bom dia bom dia fecha o olho, vai fecha o olho feliz dia das crianças feliz dia das crianças é LOL ai eu tenho eu tenho duas LOL mas eu tenho uma bebezinha é? você ficou feliz? vai primeiro meu iogurte é? e você Clarinha? amor? aham cadê o zíper? vamos tomar o iogurtinho primeiro? achou 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 caiu o barco tá bom? é bom assim o que a senhora faz sério? aham parabéns? aham a senhora te dá parabéns obrigada você é muito linda de tanto da mamãe olha gente eu já abri o zíper oh é dourada eu já tenho é a rara é a rara quer ver? será que é do natal? tem uma árvore assim aí não é? é e luz da da luz mais árvore luz mais árvore dá conseguiu Clara? é puxa tudo amor hum peraí vamos ver eu também conseguiu? é é é é ó ó ó uma bolsinha ó depois é essa chave aqui é abre a outra bota mais um é é é é um piazinho? deixa eu ver deixa eu ver ai eu nunca tinha um bebê é um baby ai eu nunca tinha esse né que legal ó a bolsa dele que linda ó ó ó a clara bolsinha coloca ele dentro cadê o da Sara? abriu a Sara? cadê o da Sara? tudo bem olha isso gente eu tenho um coelhinho ó abro outro bom dia oficial pessoal tudo bem? preparei um café da manhã especial para as meninas que hoje é dia 2 de outubro dia das crianças então eu fiz um cafezinho da manhã especial para elas e agora a gente já tomou café da manhã e eu vou mostrar para vocês a mudança que eu fiz aqui nas minhas plantinhas que eu vi mostrei no último vídeo né e ontem domingo eu peguei para caprichar aqui nos vasinhos deu uma boa ajeitada uma boa decorada ficou bem bonitinho vou mostrar para vocês como que ficou olha só pessoal o que que eu aprontei eu peguei aquele pallet que estava lá atrás que eu havia feito com caixinha de leite lembra? porém as caixinhas de leite não deu certo pessoal a água não estava drenando estava me dando um pouquinho de dor de cabeça e eu acabei tirando as caixinhas de leite e fiz essa arte aqui com garrafas pets então o que que eu fiz? deixa eu mostrar para vocês vou tirar esse vasinho eu fiz ela de cachepô cortei ela na altura que eu queria pintei elas com tinta spray tanto por dentro quanto por fora fiz os furinhos aqui ó do dreno e aí que que eu pensei né? eu pensei em colocar a plantinha direto aqui porém eu fiquei com medo delas não se adaptar como o alface não se adaptou lá na caixinha de leite sabe? por conta da falta de dreno daí que que eu fiz? eu fiz ele de cachepô daí eu encaixei o vasinho aqui ó e deu certinho esses vasinhos aqui ó eles são bem simplesinhos eu paguei quarenta e cinco centavos em cada um fiz o replantio de algumas né? suculentas porque essas aqui são todas mudinhas né? que minha mãe trouxe para mim então eu fiz assim ó só encaixei elas dentro da garrafa pet cortada e ficou assim gente achei que ficou muito bonitinho e daí eu coloquei nesse pallet ó e daí as que estão nesse pallet aqui são as que gostam de menos sol assim então pega só esse solzinho da manhã de tarde aqui não pega sol então eu coloquei elas aqui aqui tem algumas ainda também fiz a mesma coisa com latinha de milho ou ervilha ó só não plantei ainda nada essas aqui é daquela que você puxa sabe? para abrir e as outras que abrem com o abridor vou mostrar para vocês como que eu fiz ó delas ficaram aqui e eu achei que ficou um espetáculo ficou muito bonitinha e daí aqui do lado ó eu tenho esse outro pallet que eu preferi não pintar deixei assim mesmo rústico e daí eu coloquei duas jardineiras aqui que aqui são florzinhas normal não é suculenta aí tem essa suculenta aqui ó e assim ficou e as latinhas que eu falei para vocês são essas aqui ó que daí aqui eu quero plantar suculenta até com água ali dentro que eu molhei agora elas e eu vou colocar a pedrinha lá no fundo vou colocar a suculenta aqui mas eu vou esperar um pouquinho ter mais mudinhas ó e assim ficou ficou legal? o que vocês acharam? ficou legal né? esse aqui a gente conseguiu prender na parede agora aquele dali ainda não prendemos mas vamos prender na parede também e assim ficou nosso jardinzinho aqui eu coloquei essas aqui ali é o berçário eu tenho que tirar ele dali que está no sol vou colocar ele para lá na sombra e assim ficou nossa suculenta e nessa parede aqui ó eu coloquei os vasos pendurei mais vasos né e elas ficaram aqui assim ó essa daqui está para dar flor aqui eu preciso tirar esses adesivos mas eu vou ter que tirar com álcool porque está bem difícil de sair e aqui ficaram algumas ó penduradinhas estão bem pequenininhas ainda que são mudinhas mas logo logo elas estarão enormes ó meu coração emaranhado e essa daqui também que está cheia de filhotinho ali no berçário ó pessoal então ficou assim depois vocês me falam o que vocês acharam se vocês tiverem assim mais ideias para me dar vocês me falam aqui porque eu vou ficar super feliz com a ideia de vocês tá bom? então assim ficou nosso jardinzinho e agora é só cuidar né? para elas crescerem e ficarem bem lindas aí eu vou mostrando para vocês a evolução delas olha só já estou fazendo já o nosso almoço e parte dessa carne vou fazer pastel porque a gente vai fazer um piquenique hoje à tarde então eu já estou fazendo essa quantidade de carne moída para a gente almoçar e para o pastel se sobrar daí eu guardo com gelo tá? então aqui tem só a carne moída ó estou fritando ela bem porque daí agora eu vou colocar cebola, alho e os pimentões ó o alho eu acabei de picar ele aqui vou picar a cebola e o pimentão para colocar aqui e deixar essa carninha bem temperadinha eu vou fazer o macarrãozinho também e daí eu vou separar a carne do pastel do macarrão né? que do macarrão vai molho a do pastel vai mais sequinha assim e aí 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 olha aqui menina já coloquei já os temperinhos né eu coloquei duas colheres de extrato de tomate pimentão a cebola o alho ela tá bem cremosa vou deixar mais uma fritadinha nela aqui para almoxar mais um pouco de pimentão e daí eu já vou já separar já a do pastel e eu já vou preparar também o molho para o nosso macarrãozinho para o nosso almoço mas olha que linda que ela está olha que coisa mais linda bem cremosa é assim que eu gosto do pastel para ela não ficar muito seco e aí o o o o o o o o o Enrolei os pastelzinhos, daí ele vem com uma camada de plástico, então eu montei eles, fechei e vou deixar com plástico para até na hora que eu for fritar a massa não ressecar. Música Pastéis todos montados, já vou começar a fritar. O macarrão, vou fazer esse daqui, a água está quase fervendo, coloquei sal ali na água, aqui a gordura que está esquentando e aqui a carninha moída. Música Prontos, aqui está o molho, né, o macarrão também já ficou pronto, eu vou já servir já para a gente almoçar. E estamos aqui finalizando aqui os pastéis que é para o nosso piquenique. Pessoal, vou encerrar esse vlog por aqui, eu espero muito que vocês tenham gostado, a gente foi e fez o piquenique com as meninas, foi bem gostoso, vou deixar algumas imagens aqui que eu tirei foto lá e foi bem gostoso a nossa tarde, a gente chegou, dei banho nas meninas, tomei banho, lavei meu cabelo, até meio arrepiadinho ainda. E é isso, espero muito que vocês tenham gostado e te espero no próximo vídeo, tá bom? Veja as imagens aí do nosso piquenique lá no parque hoje. Música Música